...assistiram o desfile das escolas do primeiro grupo de Porto Alegre. A primeira a ocupar a pista de eventos foi a Império da Zona Norte. E teve de enfrentar a chuva, mas com a homenagem ao humorista Carlos Nobre, conseguiu animar o público. A Acadêmicos da UGIA, cantou um samba enredo fácil, com um refrão que o público já sabia de cor. Muz, samba, ação. A beleza das artes na dimensão da folia. A Restinga, que foi campeão o ano passado, cantou a versão indígena da criação do mundo. Os 200 componentes querem o bicampeonato. A Acadêmicos do Samba da Praiana, vêm com 1.200 componentes. A Verde Rosa, cantou coisas da Bahia Sim Senhor. A escola ainda amarga o sexto lugar do ano passado. Para encerrar, a vice-campeã Imperadores. Foi quando o público se dividiu. De um lado, o azul torcendo pela Bambas. Do outro, o vermelho pela Imperadores.